Em viagem a África, a presidenta Dilma esteve hoje em Maputo, capital de Moçambique. Dilma Rousseff participou da cerimônia em homenagem aos 25 anos do falecimento do ex-presidente Samora Machel e se reuniu com empresários brasileiros e com o presidente de Moçambique. Moçambique fica na costa leste da África. De acordo com o governo moçambicano, o país tem cerca de 23 milhões de habitantes. A população que parou nesta quarta-feira para as homenagens oficiais a Samora Machel, falecido em 1986 e que foi o primeiro presidente de Moçambique depois da independência de Portugal em 1975. A presidenta Dilma Rousseff, acompanhada de outros quatro presidentes africanos, participou da cerimônia e depositou flores no túmulo de Samora, no Monumento dos Heróis da Independência. Depois de participar da cerimônia oficial dos 25 anos da morte de Samora Machel, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu neste hotel aqui em Maputo com empresários brasileiros que mantêm negócios em Moçambique, principalmente nos setores de infraestrutura e energia. Moçambique também é o principal destino na África para projetos de cooperação com o governo brasileiro nas áreas de saúde, agricultura, educação e formação profissional. Até 2013, o governo brasileiro vai investir 70 milhões de dólares para apoiar estes setores. As trocas comerciais entre Brasil e Moçambique somaram no ano passado mais de 42 milhões de dólares. As exportações do Brasil são de carnes, veículos, caldeiras e máquinas para a indústria. E as importações são de fumo e tabaco processado. Relações que foram passadas a limpo neste encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente de Moçambique, Armando Guebuza, no Palácio da Ponta Vermelha, sede do governo moçambicano. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, durante o encontro em Maputo, Dilma Rousseff e o presidente de Moçambique discutiram a exploração sustentável de recursos energéticos naturais e renováveis. Eles destacaram que a cooperação entre os dois países poderá acelerar a introdução do biocombustível à matriz energética moçambicana. Amanhã, a presidenta Dilma Rousseff estará em Luanda, capital da Angola. Entre os compromissos, a ampliação da cooperação política e econômica entre os governos brasileiro e angolano.